Jezzinho, Dart, o pessoal tá falando que vocês dois sumiram do canal e que eles estavam sentindo muita a falta de vocês, dá pra acreditar? Isso, sintam minha falta, me amem, e assim eu conseguirei transformar vocês todos em meus escravos. Oh, muito obrigado, eu também estava com saudade deles. Mande um abraço para, como você gosta mesmo de chamar os seus inscritos? Ah é, os ovelhas danadas. Fala pessoal, eu sou o JezzGhost e hoje eu tenho um desafio pra mim e pra vocês. Será que vocês conhecem todos os integrantes da família Kraft? Melhor ainda, será que você conseguiria reconhecer os integrantes da família Kraft com charadas de emoji? Pois é galera, hoje nós vamos ter que adivinhar através do emoji de celular qual é o integrante da família Kraft. Será que eu vou mandar bem? Será que eu vou acertar todos? Será que eu vou errar algum? Pois é, confere aí. Eu gostaria de agradecer, dar os créditos para o Pocão, que foi o Spock, foi um criador de mapas que fez esse mapa pro Spock. Ele jogou no canal dele e ele me passou. Vamos no canal do Spock, vou deixar na descrição, ele tem conteúdo muito da hora. E ele também joga vários outros mapas nesse estilo. Então eu vou linkar também vídeos nesse estilo que ele jogou pra você poder conferir, que é muito divertido mesmo. E eu mesmo adorei jogar hoje, ok? Então, vamos que vamos. Vamos descobrir os integrantes da família Kraft através dos emojis. Espero que vocês gostem e deixem muitos joinhas nesse vídeo. Vamos tentar bater uma meta de 40 mil likes e vamos embora, que eu sou o rei da família Kraft. Então vamos lá, galera. Vamos começar esse brinquedo. Tá ligado, galera? Vamos lá, galera. Será que eu conheço os youtubers da família Kraft? Em emojis? Que emojis estão na moda? Na minha época era emoticon. Por que mudou a palavra? Eu não sei. Mas vamos lá, galera. Olha só, tem uma textura especial aqui, tá vendo? Olha só, vários emojis todos bonitinhos aqui, ó. Cabeças customizadas, muito da hora. E vamos ver o que está escrito aqui, olha só. O criador foi feito pelo Shao C e o Brunio. Lembrando que esses mapas são feitos pro Pocão, pro meu quinto amigo da família Kraft também, o Spock. Na descrição eu vou deixar o link dos vídeos que ele já jogou, porque tem vários outros temas. Qual que é a música com emojis? A gente com filme com emojis. Então, vai lá ver, muito da hora que está o canal deles, olha. Do Shao C e do Brunio, beleza? Ah, não. Aqui são as redes sociais. A mesma pessoa, né? Vambora, galera. Olá, família. Tudo bom com vocês? Já deixaram o like no vídeo do Pocão? Vamos mudar isso. Já deixou o like no vídeo do Diazão? Se não deixou, deixa o seu joinha. Conto com o apoio de você. Por que eu estou falando que você fosse um programa de rádio? Meu Deus. Bem-vindos ao mapa. Qual é o youtuber com emojis? Vão ter emojis. E vocês serão que adivinhar qual é o youtuber com base nos emojis? Que estarão aparecendo na parede. São 11 fases, 11 youtubers, amigos da família Kraft. Eu não sei mesmo porque eu estou falando desse jeito como se fosse um programa de rádio. Jazz Goose FM. É a rádio que toca o coração. Mas vambora, galera. Como vai ter na família Kraft? Vai ter chuva. Não, mentira. Eu espero muito que tenha eu porque senão eu vou me sentir sad boy. Vamos lá. Vai, vai, vai. Cadê? Vamos começar. Vamos começar essa bodega. Para de enrolar. Vamos começar. Uou. Vamos lá, galera. Olha, eu vou ser sincero. Eu não sou bom com emojis. Ok? Eu acho. Eu não sei. Eu não passei muitos desafios nessas coisas. Então vamos descobrir se eu sou bom ou não. Não. Ah, esse é fácil. Bom, é o seguinte, galera. O primeiro é muito fácil. Já matei. Mas, olha só, galera. Aqui vai ter o emoji. Aí aqui tem a resposta para a gente confirmar. E aqui nós temos uma cereja. Quem é a cereja, galera? Quem é a cereja? É Cherry. É Cherry. Acertei? Vamos ver, né? Vai que é a... Isso aqui, na verdade, é um Guaraná. É a Guaraná Games. Games? Que porcaria que eu falei. Então vamos lá. Vamos ver se é Guaraná Games ou Cherry. Ah, é a Cherry mesmo. Acertei. Ah, miserável. Beleza, mozão já foi deprimida. Fase 2. Tá. Aí agora começou a complicar. Para baixo. Cérebro. Ah, baixa a memória. Baixa a memória. O cérebro tem a capacidade de reter a memória. Acertei. Vamos ver. A resposta é baixa a memória. Ah, mano. Isso aqui, mano. Nossa, eu vou acertar todas, galera. Eu não vou precisar pegar um livro sequer. Ah, e deixa nos comentários se você conseguiu acertar todas também. Se conseguiu acertar antes de mim. Se você não conseguiu acertar algum. E fala qual que você não conseguiu acertar. Beleza? Eu quero muito a participação de vocês, galera. Beijo do gordo. Mentira. Não sou eu gordo. Sou eu? Sou eu? É, tem um fantasma. O microfone seria jazz. Jazz é estilo musical. Então o microfone representaria... O meu estilo musical, que é o jazz. Tá. Eu vou chutar que sou eu. Não tem outro da família Kraft. É, velho. Só pode ser eu. Tem um fantasma, mano. É eu. Não é possível. É, sou eu. Eu colocaria aqui em vez do microfone o saxofone. Eu acho que ia combinar mais que saxofone é o instrumento do jazz, né? Mas da hora. Mesmo assim, deu pra saber que sou eu. Vamos para a fase 4. Agora ferrou. Ah! Pedro DBR! Pedro DBR! Pedrinho, por que acontece? Eu sabia que o Brasil... Eu pensei no Pedro. Porque BR. Mas por quê? Por que tem uma caveira? Ele morreu? É alguma coisa assim? Mas não, eu lembrei. Bandeira de pirata tem a caveira. Pedrinho. Pedrinho é pirata. Não, ok. Agora eu entendi. É o Pedro DBR. Eu pensei... Nossa, mano. Morto brasileiro. Que isso que também é simbolo de veneno, tá ligado? Veneno brasileiro. Quem que é esse? Não, não faz o menor sentido. Vamos para a quinta fase. Acertei todos até agora. Ih, agora ferrou. Pode ser casal craft? Pode ser os dois marmotas? Pode ser Junior e Mi? Vamos lá. Casais da família craft. Casal craft, dois marmotas, Junior e Mi. Só que o meu canal com a tia... Eu não tenho um canal com a Cherry, né? Que eu não tenho seu canal. E já foi eu e a Cherry. Então não vai repetir. Agora é dois marmotas ou Junior e Mi? Eu acho que eu vou de dois marmotas. Porque o Junior tem bigode. Talvez o cara colocarei o bigode. Não sei. Ah, eu vou chutar, vai. Dois marmotas. Ah, eu errei! Eu errei, galera. Achei que ia acertar todos. Mas por que Junior e Mi e não dois marmotas? Por que dois marmotas e não Junior e Mi? Eu não sei. É, então eu errei, eu errei. Eu fiquei entre os dois casais e escolhi a opção errada. Vamos lá. Tá. Ih, agora complicou. Nós temos uma caneta, um papel e um computador. Mano. Authentic Games não faria sentido, né? Eu pensei assim. Games, tem o computador. O computador não se tem games. Mas por que caneta e papel? O que isso teria a ver com Authentic? Não tem a ver. Autenticar? Assinar? Será? Talvez? Se assina e se autenticou. Uma assinatura é uma autenticação? Hum, e tá azul. Ó, até malendo. Isso que não é malendo. Não faz o menor sentido os emojis do comandante. Jabuti. Não faz o menor sentido. Quem mais tem da família Krat? Eu esqueci. É o Pocão, mas também não é o Pocão. Matso também não faz sentido. Eu vou de Authentic Games. Eu vou de Authentic Games. Então a lógica é o seguinte. Eu estou acreditando. Deixa eu dar um time set zero aqui. Que se você assina um papel, você sai autenticando um documento, seja lá o que for. E o games, PC, computador. Vamos ver se é isso mesmo. Se eu acertei. Ah, é o Fozir. Mano! Mano! Nunca que eu ia pensar no Fozir. Desculpa, eu vi o Fozir. Esse sinal de semana. E eu errei. Fozir, desculpa. Ele é o... Pessoal, pra quem não conhece o Fozir, ele é um amigo nosso. Ele é um excelente programador. E ele que tá por trás do servidor da família Krat. Ele que programa o servidor e tudo mais. Então é, realmente faz sentido, Fozir. Nossa, eu viajei com a Authentic Games. Eu viajei muito. Eu viajei muito. Sério. Eu fui... Nossa, nossa. Malena. Isso aqui é malena. Loira. Cara de noob. Brincadeira. Mas essa aqui é malena. Essa aqui eu vou acertar. Eu tenho certeza. Malena. Essa aqui foi fácil. Vamos pra fase oito. Tá. Um homem. Barbado. Eu acho que faz diferença se ele tá barbado. E uma bola de chiclete. É o jovem? Será que é o jovem... É o jovem, mano. É o jovem gordo, galera. Mas pera. Não bate, mano. Por mais que a bola seja de... Ah, representa a bola gordo. O jovem. Tem barba esse emoji. Eu acho que uma parada que representa um jovem não pode ter barba, tá ligado? Eita, é difícil, mano. Eu conheço a Ilha Craft. Chiclete. Um homem que é mais velho. Você já acertou? Se você já acertou nesses comentários, eu já sei qual que é, Jess. Nossa, velho. Trident. Nossa, o Trident, mano. É o Trident, velho. Por quê? Chiclete. Trident é o chiclete. E o nome dele mesmo é Tio Trident. Tio. Um cara com barba tem mais um aspecto de tio, velho. Será que eu acertei? Ah! Agora foi, Tio Trident. Boa, boa, boa. Vamos pra fase 9. Mano, essa aqui foi a mais difícil até agora. Embora o do Foser também... Ah, isso é fácil. Isso é fácil. Jabuti, mano. Jabuti. Tartaruga, Jabuti. Aqui é a mesma coisa, ok? É o Jabuti. Beleza. Dira o livrinho. Fase 10. Só tem duas fases, galera. Ha! Agora sim, Authentic Games. O Authentic é moreno e tem o controlezinho de games. Acertei, né? Pelo amor de Deus. Não é possível. Authentic Games. Ok. Vamos lá. Fase 11. Quem será o último? Vou fazer um chute. Eu quero que você chute aí qual você acha que vai ser o último participante da última fase. Eu acho que vai ser o Pocão. Vai ser o Spock. Vamos ver. Ah! Eu acertei, mano. Eu não joguei esse mapa. Eu não vi o Poc jogar. Pessoal, vamos lá. Vamos lá, ó. Creeper. O Pocão, ele tem a camisa de Creeper. Mas, peraí, o Baixa Memória também tem. Só que, por mais que o canal do Spock, a gente chama ele de Spock e tal, ele é conhecido como Spock. O nome original do canal dele é The Creepers Oficial. Ou seja, The Creepers, que traduzia em cima de os Creepers. Creeper no plural. Então, dois Creepers aqui. The Creepers. Então, é o Pocão. A resposta é The Creepers, conhecido como Spock. Então, vamos lá, galera. Eu acho que acabou, né? Lobby final. Aí, ó. Chegamos no final. Obrigado por jogar em nosso mapa. Te amo. Ó, tamo junto até depois do fim, que o Pocão fala. Criadores, o Chalcê e o Brunio. Mano, muito obrigado, o Poc, por ter disponibilizado o mapa. Muito obrigado, o Chalcê e o Brunio, por terem feito esse mapa da hora. Vamos recapitular, então. Quais que eu acertei e quais que eu errei. Acertei a Cherry. Acertei o Baixa Memória. Acertei eu. Acertei o P do DBR. Acertei os dois Marmotas. O Junior e Me, não. Eu errei o Junior e Me, que eu achei que eram as duas Marmotas. Errei mesmo. Errei o Fouzer, que eu achei que era o Authentic Games, que eu viajei muito. Acertei a Malena. Acertei o Tio Trident. Acertei o Jabuti. Acertei o Authentic e acertei o The Creepers. Então, eu errei dois, né? Eu errei dois, que foi o Junior e Me e o Authentic e o Fouzer, né? O Fouzer e o Junior e Me, que eu errei. Então, quero por aqui no vídeo de hoje, galera. Só que vocês tenham gostado desse vídeo diferente. Eu gostaria de fazer um convite para vocês. Eu acho muito da hora esse tipo de mapa. Geralmente, vocês costumam mandar mapas de piores mapas do mundo, certo? Mas caso vocês queiram fazer mapas assim para mim, você souber mexer com textura e colocar emojis de celular em textura, você pode me mandar mapas assim. Então, eu poderia fazer youtubers gerais de games ou youtubers gerais. Descubra qual é o youtuber com emojis. Descubra qual é o filme com emojis. Descubra qual é a música, qual é a música de rock que eu gosto. Qual é o anime com emojis. Então, podem me mandar. Se vocês souberem mexer com textura e colocar texturas desse jeito, igual o criador fez, vocês podem me mandar no meu e-mail que vai estar na descrição, que eu vou jogar com muito prazer, que eu acho que vai ser muito da hora, beleza? É isso, pessoal. Por aqui no vídeo de hoje, curtiu e quiser mais, deixa seu like aí. Vamos tentar bater a meta de 40 mil joinhas. Até a próxima. Falou, Zgi. Fui. Tchau, pessoal. Tamo junto.